E tem grandes problemas aí, quem vem do Excel para o DAX, o Power BI, enfrenta, sofre um pouquinho. Eu sofri e eu vejo muitos alunos, eu tenho centenas de alunos aí e trabalho, estou no dia a dia, trabalho na maior empresa de energia da América Latina, na área de inteligência artificial e analytics. Eu vejo no dia a dia muita gente de área de negócio que trabalha com Excel também usando o DAX, usando o Power BI e o cara sofrendo. Eu vou explicar a causa desse sofrimento, como resolver e como dominar DAX, como quem vem do Excel vai conseguir dominar DAX e fazer todas as suas análises no Power BI. Como é que é a filosofia no Excel? É aquele velho tabelão, trabalhar com um tabelão. Estou com um arquivo aqui de exemplo, está no arquivo Excel, estou com o famoso tabelão aqui, que é o que as pessoas adoram no Excel, porque realmente tem que ser assim. Você junta tudo em uma única tabela, você faz PROC V, PROC X, PROC não sei das quantas, para juntar tudo em uma única tabela, para a partir dela você fazer uma tabela dinâmica. Aqui, tabela dinâmica, vou fazer aqui, uma tabela dinâmica. Está aqui, meu tabelão e aqui eu tenho minha tabela dinâmica. Por exemplo, aí eu posso ter categoria, mais ou menos assim, quantidade, vamos pegar quantidade. Aqui, quantidade. Então tem categoria e quantidade. E no tabelão também, você vai criando colunas. Você vem aqui, por exemplo, faturamento. O que é que o cara faz aqui para me avançar o faturamento? Vou expor aqui. Faturamento. Então, faturamento é igual a minha quantidade. Ali. Quantidade aqui, vezes o preço unitário, por exemplo. Vou dar um enter aqui. Então, já trouxe aqui, na minha tabela dinâmica, no meu faturamento. Minha quantidade, vezes o preço unitário, na tabela dinâmica. No meu tabelão. Na tabela dinâmica, acho que ele vem para cá já. Não sei. Já vem direto, não sei. Acho que tem que atualizar, não sei. Funciona, faz tempo que a AVE tem que atualizar. Tem que dar o botão direito para atualizar, ele vem para cá. Vou tirar a quantidade daqui. Como é que fica aqui? E adicionar o meu faturamento para cá. Faturamento. Então, a lógica do Excel toda é essa. É trabalhar em cima de tabelão. Só que isso implica em algumas limitações. Isso implica em algumas limitações, porque do Excel tem aquela limitação lá de um milhão e pouco. Não lembro o número exato, mas é em torno de um milhão de linhas. Um milhão e um pouquinho. O uso de velocidade e memória não são otimizados. Tem a questão também de performance. E só consegue executar cálculos básicos. Tem essa questão também. Só consegue executar análises mais avançadas. Fica difícil de fazer. E tem outra coisa também que trava com muitos dados. Quem nunca travou com o Excel? Quem nunca travou? Eu já travei várias vezes com o Excel. Já perdi trabalho. Lenda do DAX em ação. Aí, valeu. Aí tem essas limitações aqui, de ele trabalhar lá no Excel com o tabelão. E tem o uso da tabela dinâmica, que é justamente pelo tabelão você cria a sua tabela dinâmica. Aqui no Excel. Lindo, maravilhoso para a turminha do Excel. Aí o cidadão trabalha assim a vida toda. Aí ele chega no Power BI, chega no DAX. O que é que ele vai fazer? Problemas de trabalhar com tabelão em BI. Então, no BI, o cara não trabalha com tabelão. Não deve trabalhar com esse tabelão. O primeiro grande problema é esse. Ele chega no BI, ou no Power BI, ou em qualquer outra ferramenta, e quer trabalhar da mesma forma que trabalhava no Excel, com o tabelão. Só que em Business Intelligence, não se trabalha com tabelão. Não se trabalha com tabelão. Como é que se trabalha, então, em Business Intelligence? Se trabalha de outra forma. E a gente vai chegar lá, dessa forma. Só que antes disso, eu vou dizer aqui os problemas de trabalhar com tabelão em BI. No Excel, não. Tudo bem. No Excel, você trabalha do jeito que você quiser. Agora, em BI, tem alguns problemas de se trabalhar com esse famoso tabelão. Por exemplo, redundância de informações. Informações repetidas. Então, vamos lá. Aqui é uma tabela de vendas. Item de nota. Nota fiscal, item de nota. Então, se eu tenho um cliente aqui, determinado cliente, se eu tenho para ele, cada vez que ele comprou, ele vai repetir aqui, esse cliente aqui, por exemplo, supermercado, Monte Verde, SA, ele vai repetir N vezes aqui. Se eu filtrar esse nome aqui, vai se repetir. Esse atacadão comércio de casa da CDA. Inclusive, aqui, dados reais. Ele vai se repetir N vezes aqui. Se bem que esse atacadão eu tenho em Recife, mas tenho em Jaboatão também. Então, essas informações vão estar se repetindo. Sempre que esse cara fizer uma compra, vai repetir esse nome dele aqui, gerando redundância dos dados. Pior, piora na performance. O que mais? Maior consumo de memória. Pior performance, como eu falei, e também gera um maior consumo de memória. E se você trabalhar desse jeito, algumas análises são impossíveis de serem feitas. Então, vou dar... Vou fazer um exemplo aqui. Tabelão, dados, chamo de dados aqui. Então, por exemplo, né? Eu tenho data de emissão e data de entrega. Então, vamos pensar o seguinte. Está aqui o meu... Uma matrizinha aqui. Vamos pensar aqui. Em data de emissão. Vou pegar aqui minha hierarquia. Vou pegar o ano. Ano e mês. Vou pegar o meu faturamento. Veio já do Excel, né? Dele. Aqui. Então, eu tenho o meu faturamento pelo meu mês a mês aqui, né? Ano e mês. Pela data de emissão. Tá. Mas se eu quiser ter esse cara também, né? Ter esse faturamento pela data de entrega. Então, aqui do lado, eu tenho a informação da data de entrega. Eu já não conseguiria fazer, né? Eu teria que fazer separado, né? Eu teria que fazer um visual separado. Aqui, ó. Eu tenho que fazer separado, ó. Tirar a emissão. Colocar a entrega agora. Data de entrega. Ano. Mês. Pronto. Você vê aqui. Eu não conseguiria fazer em um só, né? Então, a gente está vendo aqui que janeiro de 18 foi 1.19 e aqui foi de entrega, foi 2.2, né? Eu não conseguiria, né? Fazer em um só, né? O ideal é em um só, né? Aqui pela data de faturamento, né? Data de emissão. E aqui do lado, eu queria ter o mesmo faturamento, só que pela data de entrega, né? Enquanto foi faturado pela entrega, tá? São coisas, né? Que eu... Diferentes que eu não consigo, né? Fazer. No meu tabelão, eu não consigo fazer isso, né? Tenho que fazer separado, né? Não tem muito sentido isso, né? Tirar isso daqui. Isso é só um... Algumas... Uma das limitações, né? São N, né? São N limitações de análise aqui. É um modelo totalmente limitado aqui. E aí, né? E aí, né? E aí, né?